O ministro da Fazenda, Guido Mântega, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Entre os assuntos, inflação, investimentos, carga tributária, geração de empregos e crescimento econômico. Inflação. A nossa inflação média está em torno de 5,8, 5,9 ao ano. É muito menor do que era no passado e ela não vai fugir de controle. Investimento, consumo. No ano passado, para você ter uma ideia, o investimento cresceu mais do que o consumo. O investimento cresceu 6,5%, enquanto que o consumo das famílias cresceu abaixo disso, em torno de 3%. Portanto, é um mito achar que nós só estimulamos o consumo. Economia. Entre 2008 e 2013, que foram os anos da crise, a economia brasileira cresceu 3% em média. Está muito bom. Foi muito mais do que a maioria dos países do G20. Portanto, significa que a política econômica foi adequada. Carga tributária. A maioria dos impostos foi reduzida. Então, impostos para o consumo, impostos para investimento. O consumidor brasileiro hoje paga menos impostos. Emprego. Nos últimos 10 anos, 11 anos, foram gerados mais de 20 milhões de empregos no Brasil. E nós temos que considerar que nos últimos 5 anos, a maioria dos países do mundo aumentou o desemprego. O desemprego na região da Europa é mais de 12%. O investimento externo direto está subindo mais do que o ano passado. Ou seja, janeiro e fevereiro, nós tivemos quase 10 bilhões de dólares de investimento externo direto no país. Portanto, a confiança existe sim. Confiança de que o Brasil é um país que tem um grande mercado, que vai continuar crescendo. É um país que vai ter grandes projetos de investimento na área de petróleo e gás, na área petroquímica, na área de construção, de modo geral. As concessões que estão sendo implantadas, que vão gerar um efeito multiplicador muito grande no país. O Brasil é um país que tem, talvez, um dos maiores programas de concessão e infraestrutura do mundo, que vai mudar a face do país.